Sejam todos bem-vindos ao misterioso mundo de Catacumbi. A partir de agora, vocês farão uma viagem há 3 mil anos antes de Cristo. Todas as salas que a gente visitar aqui dentro do Catacumbi são réplicas de templos reais que existem no Egito. Logo que o faraó iniciava seu governo, ele já começava a construir a sua própria cúmula. E olha que era um povo tão espiritualista que dava muito mais valor à vida após a morte do que à própria vida carnal. O processo de mumificação começava pela retirada do cérebro pelo nariz. Eles introduziam pelas narinas um gancho de ferro incandescente, retiravam todo o cérebro e jogavam fora, já que o cérebro não servia para a outra vida. E aí então o corpo ia para um processo de secagem de 70 dias no sal. Após 70 dias, eles enfaixavam o corpo com resina e com o famoso líquido da mumificação, que era usado para conservar as pinturas que até hoje estão intactas às pirâmides do Egito. Todos os bonecos foram desenvolvidos por um especialista no Museu de Criminologia da USP de São Paulo. A arcada dentária, os dentes são reais e as unhas também são reais. São humanos. Essa aqui é uma réplica do sarcófago real de Tutankamon. O original pesa 110 quilos de ouro maciço e pode ser visitado no Vale dos Seis, no Egito. Este daqui é o altar de Cleópatra. A Cleópatra foi o último faraó a governar o Egito. A gente pode notar claramente a influência grega nas pinturas, porque ela não era egípcia, ela era grega, ao contrário do que muitos pensam. Eu achei bem interessante o brinquedo ser baseado realmente na história. Você sabe que tinha... Que tinha, sério, que eu andarei... Ele esperava me me levantar. Deve ser mais emocionante quando está funcionando com os monstros tudo junto, né? Certo. Certo. Tonto. O que é isso? 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 O que é isso?